As medidas de isolamento social têm se mostrado eficazes no nosso estado. Por isso, não é hora de desanimar. Se você puder, fique em casa. Se for essencial sair, tome os devidos cuidados, como o uso de máscara, álcool gel e manter o distanciamento das outras pessoas. Nosso esforço vai valer a pena. Acredite! Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Em casa! Em casa!